Salve rapaziada, hoje vamos jogar Foot Draft do Brasileirão 2023. Peraí, 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 talvez você não tenha entendido nada. Vamos jogar aqui no PES 21 com o mod BMPES atualizado com Brasileirão 2023. O modo aleatório que eu apelidei de PES Draft há muito tempo atrás, beleza? Então assim, vamos retraser o PES Draft depois de muito tempo porque a gente tá aqui com o mod super atualizado e me deu vontade de jogar. Já deixa o like e se você quer saber mais sobre o mod, assista o vídeo que vai estar no card aqui, beleza? É o seguinte, primeiro eu tenho que escolher um time aqui da casa, tá? Um pra gente usar o uniforme na verdade, então eu vou pegar aqui ó, aleatório. Foi o São Paulo, tá? Foi aleatório, gente. E agora o time que vai ser da CPU, seria da hora se desse pra jogar online esse modo, mas... Bom, PES 21 nem existe mais pra Konami, né? A gente tá jogando aqui por causa do mod. Fortaleza que caiu então, beleza. Então o nosso uniforme vai ser aí com base de São Paulo e o uniforme da CPU vai ser Fortaleza. E agora eu tenho que escolher aqui os times do Brasileirão. E vamos lá. Bom, aqui no time é o seguinte, não tem como eu escolher aleatoriamente. Então eu pensei no seguinte. Vamos pegar aqui talvez nos principais times hoje do Brasileirão, os times mais fortes e candidatos a título. Começando com o atual campeão, Palmeiras. O segundo time aqui, velho, vai ser o Fluminense. Fluminense aí que vem muito bem, né? Desde o ano passado. Então Palmeiras, Fluminense. Atlético Mineiro que tem um elenco absurdamente bom. E Grêmio, tá? Grêmio que veio da Série B, mas tem em Soares e tá contratando bem, né? Então vamos botar o Grêmio aqui. Agora vamos pro outro lado. Bom, o atual campeão da Libertadores, Flamengo. O segundo time aqui vai ser o Corinthians, né? Que sempre tá lá em cima no Brasileirão. O terceiro, vamos botar aqui o Internacional. Aí outro time que quase me esqueço aqui, mas que sempre vai bem também. Tem ido bem na Libertadores, na Copa do Brasil. É o Atlético Paranaense. Então vamos botar o Atlético Paranaense. Então aqui os times Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio de um lado. Flamengo, Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense do outro lado. E aí a gente bota três rodadas de trocas e funciona da seguinte maneira, ó. O jogo mistura os jogadores aí desses times que eu selecionei. Tá? Então, ó. A gente tá vendo aqui. Já tem ali Manuel Paulinho, Diego Souza. Quem vai ser aí o destaque? Então o destaque do meu time, rapaziada. Veiga, Hulk e Rony. Nossa, tá ótimo, hein? Caramba, mano. Fechou, show de bola. E o destaque do outro lado, que tá com o uniforme do Fortaleza, é Everton Ribeiro, Arrascaeta e Fernandinho. Que isso, mano. Monstruoso também. E agora que começa a brincadeira. Seguinte. A gente pode tentar roubar jogadores do adversário. E o adversário pode tentar roubar jogadores nossos, tá? E é o seguinte. Eu tô olhando aqui nosso time, mano. A gente tem lateral esquerdo bom. A gente tem pontas, goleiro, atacantes, meio campo. A gente tá bem ofensivamente. Talvez um zagueiro de melhor qualidade. O nosso melhor zagueiro é o Manuel do Fluminense. Deixa eu ver se eles têm outro zagueiro aqui. Bom, esse lado que eu tô olhando agora é o time deles, tá? Então talvez, cara, fazer uma dupla aqui, ó. Valbuena e Manuel. Meu zagueiro reserva tem 77. E o Luan também não é ruim. Também não é ruim. Ou eu vou pro lateral direito. Que a gente tem dois laterais esquerdos bons. E eu tô vendo que o nosso Guga é o lateral direito melhor. Também tem aqui Mário Fernandes e Fagner. Caramba, mano. Tem o Fernandinho também, né? Eu vou no Fernandinho primeiro aqui. Vamos pro Fernandinho? Vamos no Fernandinho. Que eu acho que eles vão defender ali o Arrascaeta. Eu vou defender o Hulk. Eu tenho medo agora de perder aqui o Rony ou o Veiga. Mas vamos defender o Hulk, que é o melhor do nosso time. Quando eu defendo, eles não podem roubar esse jogador que eu defendi. E aí eu vou descartar aqui o Lima. Vamos ver o que vai dar. Eu... Ah, eles foram no Veiga. Bom, perdi o Veiga. Ganhei o Fernandinho. Caramba, mano. Dor de cabeça, né? Porque eu perdi meu meio campo ofensivo agora também. Quem é que vai passar a bola ali pro Rony e também pro Hulk? Então eu vou tentar pegar o Arrascaeta. Vamos ver o que vai dar. Então eu vou pro Arrascaeta e vou continuar defendendo o Hulk. Vamos ver o que vai dar. Se eu perder o Rony agora, mano, eu vou ficar muito triste, na moral. E vamos descartar aqui de novo o Lima. Tentar descartar, né? Ele só é descartado caso eles tentem roubar um jogador que eu defendi. Eu fui no Arrascaeta e eles foram no Bataglia. Caramba, eles levaram o Bataglia e bora. Que ótimo. E eu fiquei com o Arrasca. Bom, quem que eu vou tentar roubar agora dos caras, velho? Deixa eu ver o meu goleiro. Eu tô com quem no gol? Tô com o Everton, né? Não preciso do Santos, não. Cara, então eu vou tentar pegar agora o Mário Fernandes. Não, eu vou pegar o Fagner. Vamos tentar pegar o Fagner então, não o Mário Fernandes. E agora? Defendo quem, né? Hulk, Fernandinho. Vou continuar defendendo o Hulk. É isso. Vou continuar defendendo o Hulk. E a gente vai descartar o Lima. Eles foram pra cima de quem? Do Manuel. Ok. Eles foram pra cima do Manuel. Eu peguei o meu Fagner. Tá tudo bem. E agora vamos ver como é que vai ficar essa mistura toda aqui. Olhando o nosso plano de jogo. A gente tem aqui John Arias. Nossa, muito bom. Nem tinha notado que ele tava no time. O Hulk e o Rony, tá? O Rony joga também de ponta esquerda aqui, de segundo atacante. Vamos deixar ele como segundo atacante mesmo, que ele tem mais overall. Se eu botar ele de centroavante, ele tem mais overall ainda. Mas aí vamos deixar o Hulk aqui. O Arias joga também de segundo atacante, mas ponta é melhor pra ele. E aí? A gente tem o Fernandinho aqui, de volante. Cara, tem a Rascaeta aqui. Não tem como ficar fora o Rascaeta desse time. Tá maluco. Bota o Arrasca aqui, no lugar desse Otávio. A gente transforma ele em meio atacante. O Otávio é volante. Tem o Felipe Melo também. Acho que vou tirar esse cristaldo aqui. A gente vai botar o próprio Otávio aqui, mano. E aí ele vai virar volante. A gente tem dois volantes. Fernandinho, Otávio e o Arrasca. Acho que tá bom aqui o meio campo. A gente ainda tem o Paulinho aqui. Tem o Ferreirinha, Pedrinho, Diego Souza, mano. Tá muito bom. E tem o Lima aqui, que eu tentei descartar diversas vezes, mas não foi embora esse safado aqui. A zaga, então, ficou com o Fagner, Luan, Nino e Reinaldo. E ainda tem o Everton. Ficou com uma zaga boa. A gente perdeu o Manuel, mas tá tudo certo. O último adversário ficou com o Ângel, pela ponta esquerda. Yuri Alberto, Marinho, Rafael Veiga. Tem ali o Rodrigues. Não conheço aquele Rodrigo. Rodrigues, 77 overall. Pulgar no meio campo. É Rodrigo Bataga. Ah, o Rodrigo Bataga, que era do meu time. Ayrton Lucas na esquerda. Manuel, Balbuena, Mário Fernandes e Santos. Então, esse é o time aí dos caras. Tem o Bruno Henrique na reserva. Tem o Everton Ribeiro na reserva. Tem a Lampatrick também, que é bom jogador na reserva. Tem o Pedro Henrique, zagueiro de 78 overall na reserva. Eles são um time interessante. Cara, vamos usar esse uniforme mesmo, ficar bem diferente aí. Olha o Fagner, camisa de São Paulo, mano. Chega a bugar a nossa cabeça, né? E agora é o seguinte, tá? Eu não tenho jogado PES há muito tempo, né? Vocês estão ligados. Até que eu fiz um último vídeo do PES 21, que foi de dois dias atrás. Eu tava jogando lá no... Eu nem sabia a dificuldade que eu esqueci de mexer. Mas notem, aqui tá no iniciante. Vamos fazer o seguinte. O mais difícil é lenda. Vamos jogar na estrela. Provavelmente eu vou perder ainda, tá? Vou botar aqui oito minutos. Pênaltis, caso empate. Número de substituição, cinco. E aqui a gente bota... Não, peraí. Vou botar aleatório pros dois, tá? Lesões ligadas, é isso. E agora bora jogar aqui o footdraft do PES 21, atualizado pra 2023. É isso. Começa a partida, hein? Faz o seguinte, vou deixar mais uma retranca, gente. Porque, mano, pra garantir aqui atrás, né? Ó o Nino. Eu tenho aqui, ó. Arrasca a Eta, mano. Arrasca carregando aqui no meio, Uca. Vai lá. Aparece aí, Reinaldo. Deu um passo de três dedos. Eu ia falar três dados. Atualmente, tudo que tô, né? Fagner. Ó o John Arias bem aberto, mano. Arrasca, Eta. Cuidado, mano. Protege essa bola. Boa jogada. Reinaldo toca no Rony. Ó o Rony. Cruzamento. Olha, o Hulk vai tentar brigar, mano. Quase conseguimos aqui. Rebote é dos caras. Ah, quase roubei aqui. Fernandinho tentando marcar. Bora, bora, bora. Fagner tá na marcação. Yuri Alberto. Nossa senhora, passou ali. Mas o Everton pegou bem. Olha o toque ali. Boa. A Arrasca tentou por cima. Quase deu certo. Bora, Arrasca. Joga muito. Já arruma aqui pro Fagner. Vou voltar no Arrasca. O time tá muito espaçado, né? Olha isso. De novo jogada por cima. Hulk vai tentar de novo. Briga, briga, briga. Ganhou. A gente tá dando uma pressãozinha. Deixou o zagueiro, não. Chega no Yuri Alberto. A Arrasca já roubou. Caramba, a gente tá dando uma boa pressão. Vai tá muito afastado o time. Fagner. Eles tão fechado. Tentou. Rapaz, que bola do Arrasca. Tava impedido, mas a bola foi linda. Deu um três dedo lá procurando o Rony, cara. Se não tivesse impedido, ele ia pegar essa bola. Saiu mal, hein? Saiu mal, a gente já vai. É o Rony. Tentou a finta. Fica que não Arrasca. Boa, já vamos tocar a bola. Boa chegada. Bola vai no Hulk. Olha a chegada. Nossa, mais uma bola do Arrasca procurando as pontas. Agora cortou ali o Ayrton Lucas, mano. Será que a gente consegue alguma coisa aqui? Vamos lá. Reinaldo na bola. Cruzamento. Tira mais uma vez a zaga deles. Tira, 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 tira. Boa. Eles tão marcando bem, mas a gente também, né? A gente tá fazendo uma boa marcação aqui. Conseguiu escapar? Justi marcou falta. Ih, já cobrou rápido? Que isso? Boa, boa, boa bola. Vem jogar comigo, Arias. Não, era no Arias a bola. Era no Arias. Viajei. Boa, Fernandinho. Caçou. Caçou em muito. Caçou bem. A gente tem que sair daqui de trás. Isso. Três dedo no Hulk. Toca no... Arrasca, bem marcado. Boa jogada. Passou o Arias. Na velocidade. Brigou. Ganhou. Cruzou. Hulk. Vai Arrasca. Fez a finta. Opa, não sei se foi falta não, hein? Mandando pra longe. Não sei se foi falta não, isso aí. Toca no... Não, pensei que o Fagin não ia passar, mano. Tô quadradão aqui no controle. Pelo amor. Saiu meio estranho. Rony. Vai se mexendo, vai buscando espaço. Tem que encarar a marcação. Olha o Hulk. A bomba, nossa. Passou perto, passou perto. Quase que o Hulk fez, mano. Conseguiu concluir pro gol como desejava. Boa chegada do time no finalzinho, cara. Foi a nossa melhor chance. O jogo tá bom, né? O PES... Mano, o PES tem uma dinâmica bem diferente do FIFA. A gente é acostumado com correria. Aquela loucura. Tal. O PES é muito mais cadenciado. Faz o seguinte, rapaziada. Vou botar o Rony na direita. E vou tirar o Arias. E vou botar o Paulinho aqui de ponta. Vamos usar o entrosamento de Hulk e Paulinho. Fernandinho já driblado aqui. driblado também, uma rasca. Tá valendo isso aí? Caramba! Nossa senhora. Eberton catou. E o Yuri Alberto quase marcou. Descantei pros caras. Estão tudo lá atrás. Olha lá. Todo mundo no fundo. Cruzamento lá no fundo. Boa. Tem uma demorada ali pro jogador acordar a bola passando. O chute pra fora. Cruzamento. Everton de novo. Vou botar o time mais pra frente agora, mano. Botar a instrução um pouco mais ofensiva. Posso dar mais espaço aqui, mas vamos ver se a gente consegue atacar mais. Boa, Fernandinho. Já chega no Hulk. O Hulk gira. Boa, a bola aqui. Mas a marcação dele está muito boa. Recebe o Otávio. Boa, Tabela. Deixa, deixa, deixa. Isso. Devolve lá. Caramba, mano. Vai vir aqui. Protege. Toca aqui. Paulinho. Difícil, mano. Difícil. Tocou aqui. Paulinho, vai pra cima. Faz a finta. Luizamento. Olha o Hulk. Cabeceou. Casquinha, velho. Casquinha, mano. Olha o Arrasca passando aqui, ó. Quase, 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 quase. Otávio, vai, 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 vai. Otávio aqui, ó. Pressionando aqui. Os caras ficaram com a bola. A gente tenta uma pressão. Ayrton, mais uma bola pra frente. Nossa, trocaram bem demais o passe. Estão chegando. Boa. Escanteio. Será que vem jogadinha ensaiada de novo? Lá vem o Veiga. Era do meu time. Tira daí. Paulinho. Tem que correr, Paulinho. Tem que correr. Arrancou bem. E vai chegando com perigo. Vai levando. Tenta a jogada pela esquerda. Nossa, o cruzador. Paulinho, mano. Tudo bem que ele é perna... Ele é direito, né? Mas, cara, eu não esperava que ele ia cruzar tão mal com a perna ruim. Na moral, velho. Na moral mesmo. Saiu mal, hein? Ai, pensei que o Arrasca ia pegar. Boa, deu bom ainda. É o Rony. É o Rony. Eu falei Anthony, cara. Estava jogando draft agora há pouco. Linda roubada. Isso. Isso. Olha a chegada. Pegou. Chegamos bem de novo. Chegamos bem de novo. Aqui, ó. Isso. Olha o Arrasca. No finalzinho. Arrasca aí. Está com a camisa do São Paulo. Só aqui no canal. Do São Paulo. Que isso, mano. No finalzinho. A gente foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. No finalzinho chegou. O goleiro salvou. E aí, ó. Um rebote, né? Eles afastam a bola. O Fagner escora. O Fernandinho tabela com o Arrasca. E o Arrasca chuta. O Arrasca vai resolvendo a parada aqui pra gente, ó. Que bola do Fernandinho aí, mano. O passe do Fernandinho foi lindo, mano. E aí, de primeiro, o Arrasca chuta sem chance pro goleirão. É isso, mano. É isso. 1x0 pra garantir a vitória. Pensei que ia pros pênaltis. Já tava contando aqui. Vai entrando o Bruno Henrique. Pensei que a gente ia pros pênaltis. Mas não vai ser necessário. Acabou-se. Vencemos aqui nosso footdraft. Do PES 2021. O antigo PES Draft. Sei lá. Enfim. PES Draft, né? A Konami não botou esse modo. E não sei se vai ter esse modo no eFootball. Porque, na verdade, o eFootball não tem muitos modos ainda. Só tem o modo online, né? Quem sabe no futuro. Será que eles voltam com isso? É isso, rapaziada. Vocês querem mais esses videozinhos, assim, aleatórios de PES com mod brasileirão? Comentam aí. Eu curto bastante. É aquilo que eu falo pra vocês. Depois de tanto tempo de jogar FIFA, pegar o PES 21 é gostoso jogar, mano. Porque é uma dinâmica, é uma jogabilidade em play totalmente diferente. Tamo junto. E até o próximo vídeo.